Ué, gente, que bombou essa semana, além do meu nome, hein? Vamos ver? Qual é? Dados de um site para pessoas que buscam casos fora do relacionamento mostram que de janeiro a abril aumentou em 6% o número de usuários aqui de Maringá. A maioria, no caso das mulheres, são com idade de 40 a 49 anos. Já no caso dos homens, com idade de 30 a 39 anos. Com base nesses dados do site, Maringá ocupa o terceiro lugar no Estado, com maior procura de relacionamentos extraconjugais. No ranking, Curitiba ocupa o primeiro lugar e Londrina o segundo. Ai, 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 esse site é o site da traição, é isso? É isso que eu entendi, gente? Mamorando, o que você acha dessa notícia? Tem um site só para traição, não é só para paquera, não? Não saber dessa parte da traição, né, gente? Mas sabe o que eu acho, Cris? Eu acho assim, devido a essa pandemia, essa situação, tipo, ao invés das pessoas se aproximarem mais das pessoas que estão próximas, ela está agarrando um pouco de raiva. Por quê? Porque a gente irrita. É muito tempo junto? É muito tempo junto. Aí, por exemplo, e às vezes, assim, o que me chamou a atenção, sabe o que foi? Foi a questão do índice da mulher ser maior que o do homem. As mulheres estão entrando mais nesse site, nesse aplicativo. Mas às vezes, sabe o que eu fico pensando, gente? Às vezes a mulher está lá, tenta, o cara está lá relaxado, sem fazer nada. Aí, às vezes, ela tenta fazer alguma coisa, olha lá para aquele negocinho lá do colega, lá do marido. Aí ela dá uma pensada, isso aí deve ser igual a alguns diplomas no Brasil, sabe, gente? Um diploma, um canudo que não serve para nada. Aí, mas tem canudo que não serve para nada. E uma coisa que é certa nessa pandemia, que é fato, gente, que é fato nessa pandemia. Seguinte, as igrejas estão fechadas. Sim, claro, não pode ter aglomeração. Os puteiros também. Ai, meu Deus do céu. Ou seja, quando o céu e o inferno entram em acordo, é que o negócio está feio. Está tudo fechado, então? É que o negócio está feio. Sem papas da língua é isso.